O primeiro episódio de O Problema dos Três Corpos, série da Netflix, baseado na obra de ficção científica, já deixou todo mundo com o cabelo em pé de todas as teorias, de todas as analogias usadas na série, no primeiro episódio. E é um prato cheio de simbolismos e referências. Então, nesse vídeo do Super Série Eu, Paulo, vou trazer algumas referências do episódio 1. E, claro, ao longo, a gente pode fazer dos outros episódios também. E tentar desvendar seus mistérios. Então, chega com o seu gostei e você se inscreva no seu comentário. Nessa análise profunda, a gente vai explorar cada camada ali do significado presente no episódio. Desde as sutilezas visuais, o filme que foi adaptado, que tem essa adaptação do livro. Foi uma adaptação, em alguns momentos, muito rica. Outras, algumas partes, foram adaptadas para o seriado. A gente começa com A Física em Crise, né? O caos e a destruição da certeza. Depois, a gente também tem A Física não existe mais. O título do episódio e a frase proferida por Wei Jian, marcam aí a ruptura com a ordem científica. A mensagem nas fotos de Wang, essa contagem regressiva para o caos, simboliza a imprevisibilidade do futuro e também a fragilidade do conhecimento. Essas referências eu tirei baseado em alguns estudos que eu vi de algumas pessoas fazendo. Então, podem conter mais elementos ou conter menos. Outro ponto é a experiência de quase-morte de Wang, induzida por nanomáquinas, que representa a morte da física clássica e o nascimento de uma nova realidade regida pelo caos. Essa analogia com a morte prepara o terreno para a ressurreição da ciência sob as novas bases. Depois, a gente também tem o jogo de bilhar, porque a cena inicial com Wei Jian e Eto'o demonstra a imprevisibilidade da trajetória das bolas, simbolizando aí a natureza caótica do universo e também a falha da física clássica em prever eventos futuros. Esses alguns momentos eu acho que ainda faltam enriquecer, mas eu colhi de pessoas que foram ali do livro com a série. Depois a gente tem a Revolução Cultural Chinesa, que foi um período de destruição, de repressão também citado na série, que trata essa sombra da Revolução, porque a série se passa durante a Revolução Cultural Chinesa de 1966 a 1976, época marcada por extrema violência e também repressão. E as cenas de Wei Jian e também a perseguição aos intelectuais retrataram meio que a brutalidade do regime e o impacto na sociedade. E aí a gente vai ter esse caminho de arcos também, trazendo a busca por transformação, porque o ING, motivado pela frustração com a humanidade e a repressão, busca uma transformação radical através do contato com os seres extraterrestres, os anti. E a gente vai ter a analogia com a Revolução Cultural, que demonstra por uma busca, por uma mudança radical, mesmo que através de métodos destrutivos. Então a gente tem esses vários paralelos, porque tem muito simbolismo na série. A gente tem o simbolismo do passarinho, a imagem do pardal preso na gaiola representa mesmo a opressão do regime e a busca por liberdade. A morte do passarinho pelas mãos de We End simboliza a ruptura com a ordem estabelecida e também a rejeição da repressão e esses mecanismos. Cara, eu preciso pedir desculpas para as pronúncias, porque é muito difícil acompanhar tudo da série. É muito, é muito conteúdo, né? A gente vai ter essa busca pela verdade, também a resistência ao controle. O diário de Wang Dong, as anotações críticas de Wang, que representam a busca por uma verdade oculta e também a resistência ao controle do regime. A gente vai ter as mensagens codificadas e também a investigação de Wang Miao, que simbolizam a luta pela liberdade e também de informação e a busca por respostas. A gente vai ter também uma vigilância e também uma repressão, porque a presença constante de agentes do governo na vida de Wang demonstra a onipresença da vigilância e também a repressão do regime e a desconfiança e também a paranoia que permeiam a narrativa. Do episódio 4 em diante, eu acho que a narrativa fica mais clara, ela fica mais sólida e a gente começa a entender melhor quem são os atores, quem são a ligação ali de todo mundo. A gente vai ter essa resistência individual, porque a postura de Wang, que busca desvendar os mistérios e questionar as autoridades, representa mesmo a resistência individual contra o poder, o poder opressor, e a investigação mesmo aí, sob risco, simboliza essa luta pela verdade e pela liberdade. São referências que eu fui catando aqui a colar e juntei, assim, as que mais fazem sentido. Vamos de referências literárias e culturais. A gente tem o jogo da imitação, que é a cena em que Wang tenta decifrar a mensagem nas fotos, que remete ao filme O Jogo da Imitação, O Jogo da Imitação, onde Alan Turing desvenda o código enigma. E a analogia destaca meio que a importância da inteligência e da persistência na busca por respostas. A gente vai ter o mito de Sísifo, eu não sei se vocês conhecem, mas conheçam, porque a gente vai ter o mito de Sísifo. A luta de Wang contra o desconhecido e a constante repetição do experimento, podem mesmo aí ser interpretadas como uma referência ao mito de Sísifo, condenado a rolar uma pedra eternamente montanha acima. Então, a gente vai ter esse caminho dessa analogia, que simboliza a perseverança e também a busca incessante pelo conhecimento, mesmo diante de obstáculos e de incerteza. Então, a série caminha por uns mitos interessantes na mitologia, que isso é muito importante, principalmente em séries. A ciência, a ficção clássica, o tom sombrio e misterioso do episódio, com elementos de suspense, ficção científica, que remete às obras clássicas do gênero, como 1984, Georgia Alvarez, e Fahrenheit 451, de Ryan Bradbury, que a série reinterpreta elementos aí da ficção científica clássica para tecer uma crítica social e explorar temas como a repressão, a busca pela verdade humanidade e também o futuro mesmo, os caminhos da humanidade. Bom, isso foi um apanhado que eu fiz de alguns estudos, algumas referências eu fui sacando ali, depois eu fui pesquisando. É apenas o início, porque eu garanto que tem muito mais. A gente tem um livro ali que fala sobre o uso dos agrotóxicos, eu não citei aqui, mas eu citei no meu primeiro vídeo lá falando sobre o episódio 1, então, saindo desse aqui, tu cola lá, tu cola lá, eu vou deixar o card aqui para vocês irem acompanhando, mas tem muitas referências, né? No fato, eu acho que é uma série muito boa, muito bem construída, eu acho que ela se perdeu num gancho muito importante ali, mas, gente, é uma série muito difícil de ser realizada. Eu, como um amante de roteiro, eu não sei se eu seguiria uma outra estrutura. Quero ler os livros? Quero, mas eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver se a Netflix vai anunciar a segunda parte, a parte 3? Eu creio que sim, mas vamos esperar os números de audiência para acompanhar a aprovação da Netflix. Deixe seu comentário, se você se inscreva. Sacou mais outras analogias, outras referências? Aqui embaixo é o seu espaço. Comenta aí que eu vou lá trocar uma ideia contigo. Obrigado pela companhia. Até mais, pessoal.